Eu tenho muita convicção ainda nesses atletas, nessa comissão, a gente tem que passar confiança, a gente não pode fugir disso daí, são trabalhadores que vão lá, deu o seu máximo, eu acho que é nesse caminho que a gente vai sair dessa situação. O torcedor, ele tá chateado, a gente tem que entender, gosta do clube, mas a gente também fica chateado, só nos resta trabalhar ainda mais pra sair dessa situação. Você fala trabalhar, eu vou continuar então pessoal, obrigado. E assim, eu vejo que até onde sei, salários em dia e até onde sei, não houve atraso ao longo do ano, salário, tudo normal, mudou-se técnico ou técnicos, mudaram também alguns jogadores, contratações, mudou o estádio, dá pra diretoria fazer alguma coisa ou agora é se apegar com o que tem mesmo, você falou, trabalho e tentar se livrar, Frontini? É trabalhar, tentar achar alguma solução, o que tiver o nosso alcance, a gente vai procurar fazer, assim como os atletas vêm fazendo, como a comissão também vem fazendo. Enfim, se unir, se fechar, a gente não pode fugir disso, a gente tem mais 15, 16 rodadas pra pontuar, pra atingir 14, pronto, 15 com 8, né, pra tentar atingir os 45 pontos. Eu, como falei, eu acredito nesses atletas que estão aqui, são trabalhadores, eu acompanho todos os dias os treinos, as viagens, eu vejo tudo. Sim, tem muito o que falar, conquistar o resultado positivo. Ô, Frontini, é claro que você ainda tem 14 jogos pela frente, são muitos pontos, mas o que preocupa o torcedor é o que acontece dentro de campo, né, não vem o resultado, o time não joga bem, isso é reflexo do que a gente viu nas arquibancadas do Serra, no jogo contra o Ituano e hoje também. Se pudesse apontar um erro nesse, ainda a competição em andamento, você sabe aonde o Vila acabou tropeçando que pode ter atrapalhado esse planejamento que vocês tinham antes da competição? Porque tinha um objetivo, o Vila tem time no papel pra brigar na parte de cima, mas por que que não deu certo? Já é possível detectar algum erro mesmo com a competição em andamento? Se a gente soubesse, a gente já teria tomado algum tipo de providência, né, que o futebol, ele é um esporte muito dinâmico, de um jogo pro outro, acontecem muitas variáveis, né. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente na parte da frente, pra fazer os resultados, são jogadores de qualidade, entendeu, que já brilharam em outros clubes, e por isso estão aqui. Eu falei, é passar tranquilidade pra eles voltarem a fazer o que sabem fazer de melhor. Eu acredito muito neles e tenho a convicção que a gente vai conseguir permanecer na série B. Frontini, a janela de transferências fecha na próxima segunda-feira, o Vila Nova trouxe sete jogadores, mais o Marloni que chegou um pouquinho antes. Existe a intenção de trazer mais algum jogador até o final da janela? Existe, existe, a gente tá trabalhando. Na situação que a gente se encontra na tabela, e eu tenho que ser muito franco, porque dificilmente um jogador que não tá jogando na série A, ele vem pro time que tá na zona de rebaixamento da série B. Isso é natural, eu fui atleta e eu sei o que eles pensam. E você vai tirar a razão dele? Ele tá no time da série A, e ele tem que ter uma convicção muito grande, talvez ele não tá vivenciando o dia a dia aqui, pra ele ver o nosso ambiente, ver como o presidente é muito presente, faz o seu melhor, enfim. E os atletas que estão brigando pra se classificar na série C, eles também têm uma convicção que lá eles vão subir, entendeu? Então a gente também fica numa situação delicada. E a gente vem trabalhando constantemente, eu já recebi vários nãos e não vejo nada de anormal, porque a nossa situação é incômoda. Não cabe a nós traçar algum tipo de estratégia pra ver se até segunda-feira consegue escrever mais alguns reforços, mas que é natural, todo mundo vai fazer esse movimento. Pra quais posições, Frantini? Rapaz, eu acho que a gente possivelmente possa trazer mais um extremo, né? Mais um zagueiro com a saída do Renato, a gente não conseguiu repor, né? É natural. Mas alguma peça interessante que apareça e se comprometa a assumir esse desafio, porque é um desafio hoje vir jogar aqui com a gente, é normal, entendeu? A nossa situação não é boa na tabela, mas se você ver jogo a jogo, jogo passado mesmo com o Datum Ben, se tivesse que sair um vencedor, seríamos nós. Hoje também acredito eu que seríamos nós, mas a gente não pode mais ficar com esse tipo de discurso. A gente precisa chegar lá e conseguir o resultado. É ter uma semana positiva, como eu falei, são mais 14 jogos, passar confiança, trabalhar, a cobrança é natural, ela existe de uma forma respeitosa, entender o torcedor que fica chateado, não adianta também você se virar contra, entendeu? É natural, isso daí não é só aqui no Vila Nova, isso daí é em todos os clubes, fora do país, em qualquer lugar. O time do coração não vence, vai ficar chateado, é normal, a cobrança vai vir. Cabe a nós fazer o resultado positivo e trazer o torcedor para o nosso lado. É o momento mais difícil que você está passando no cargo de diretor de futebol? É, eu acredito que o ano passado nós oscilamos um pouco também, mas nós saímos rápido, né? Nós entramos também, né? Principalmente ali virando o turno, nós também entramos nessa situação. Enfim, acaba sendo uma aprovação também, né? Você também tem que ter convicção no que você está fazendo e lá no final espero que a gente consiga ter sucesso. Não adianta eu chegar aqui e sair falando um monte de besteira para achar que vai mudar alguma coisa. Não, eu tenho que ter uma postura, principalmente com os profissionais que aqui estão, tem que ser ético. E até porque eu acompanho o dia a dia dele, entendeu? Se tivesse alguém que não estivesse trabalhando, tivesse corpo moro, tivesse fazendo alguma situação e não estaria de encontro do que a gente pede, eu já teria tirado, entendeu? Então todos que estão aqui estão muito comprometidos. A gente vai achar essa maneira de conseguir os resultados. Eu tenho uma convicção muito grande do que a gente está. A gente viu um público pequeno aqui no Serra Dourada, diante desse cenário. O Vila tem a intenção de continuar mandando jogos aqui no Serra? É, agora é analisar jogo a jogo, né? A gente veio para cá porque a gente conseguiu um resultado positivo contra o Vasco. Aí o torcedor gosta desse ambiente também. Enfim, a gente tem que parar, sentar, analisar, conversar com a comissão técnica, etc. A gente dividir as opiniões. Não adianta a gente tomar nenhuma decisão de cabeça quente. A gente vai tomar a melhor decisão que seja para o clube, que seja para o torcedor também. Para a gente conseguir conquistar esse tão sonhado resultado positivo e sair dessa situação.